Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Ai, eu amo Tua presença O Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar segredo Aos Teus pés me rendo Pois a Tua agora Quero ver Quantos anseiam pela presença de Deus Aleluia Nós Te adoramos Aleluia Tu és maravilhoso, Senhor Nós Te louvamos Te dando graça Senhor da glória Só Tu mereces, Senhor Todo louvor Toda honra, toda glória Seja dada a Ti Eu amo Tua presença Ai, eu amo Tua presença Quero ir Quero ir mais fundo Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro Onde eu Te encontro O lugar segredo Aos Teus pés me rendo Pois a Tua agora Quero ver, Senhor Vê, Senhor Tudo que eu mais quero é Te ver Me mova com Tua glória e poder A Tua majestade é real Tua voz inclui em meu ser Tudo que eu mais quero é Te ver Me mova com Tua glória e poder A Tua majestade, ela é real Tua voz inclui em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro O lugar secreto Aos Teus pés eu me rendo Pois a Tua agora Eu quero ver, Senhor Aplauda o nome do Senhor Jesus Ele agradece a nossa oportunidade Em nome de Jesus Amém 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 Obrigado.